Calma, eu não sei o que fazer! Eu to perdi... Foge dele! Calma! Meu! Não deixa ele te pegar! Só isso! Só isso! Só não deixa ele te pegar! Eles tão aqui, tão me cercando! Cuidado! Mano, parece que ele tá... Calma, calma, relaxa! Parece que ele tá indo atrás de você! Ele tá me olhando! Sobe! Sobe! Calma! Eu vou te ajudar! Vem! Vem! Sobe! 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 Meu Deus do céu! Ele tá pegando meu dedo! Eu não sei, vem pra cá! Calma! Eu cansei! Parece que ele tava indo atrás de você só! Ele tava olhando dentro do meu olho! Tipo assim... Teve uma hora que os dois cercou... O Zap teve tipo a oportunidade de me pegar e ele não me pegou! Ele foi pra trás de mim! Tipo assim, ele tava muito perto de mim! Eu achei e falei, meu velho, ele vai me pegar! Aí ele foi pra trás de você! Você participa do jogo, você tem que aceitar? Ou você já tá participando? Você já tá participando! Então eu tô ferrada! Tipo assim, só de você aparecer no vídeo, só de você já tá gravando, você já tá participando! Então tanto pelo lado positivo! Se você descobrir, você já tá participando, você ganha o prêmio! Tá bom, mas e se ele me tocar? Então, você só é eliminada! Seu problema é o Zap! Pode ser que ele te segure pro Zap pegar! Exatamente! É isso que eu tô pensando! Eu vou perder o jogo e o Zap vai me levar! Entendeu? Meu pai e minha mãe não tá aqui! Se eles estão juntos, pode ser que tipo assim, eles se juntaram pra se ajudar! Tipo, o Zap ajuda o Anônimo a me pegar e me tira do jogo! E o Anônimo te pega e te dá pro Zap! E aí a gente tá ferrado! É, a gente vai! Pera! Calma! Mano, eu tô suando! Eu tô sem celular também! Então, eu podia pegar e ficar acendendo e apagando as luzes! Porque eles sempre ficam com medo disso, o Zap! Aham! Só que tá lá embaixo! Então, ninguém não tá aqui! Não tem ruim! Será que a gente deve tentar pegar? Gente, eu tô muito suada de tanto que eu corri! Gente, meu coração tá disparado, tô falando sério! Porque tipo assim, quando eu tô fugindo do Anônimo, eu entendo o jogo! E não vai acontecer nada de ruim, assim! Aqui eu não conheço nada! Eu não conheço a casa, gente! Eu tô correndo que nem um doido pra lá e pra cá! Eu tô, tipo, literalmente perdido e com medo! Teve vezes que o Zap pegou a gente e amarrou a gente na floresta que tem aqui! Tipo, na árvore! Você tá como sério? Uhum! É por isso que eu tô com medo! E agora que nem se juntaram e eu não conheço o Anônimo e você não conhece o Zap! Então, tipo... Calma! Mas vai, vai! Meu! Pegar a coisa, pegar a coisa! Você tá chiquinho aqui! Será que a gente tem que acudar seu celular pra ficar apagando e acendendo as luzes? Será que vai dar pra descer? Se eles não tiverem lá embaixo, a gente pega! Não sei! Da outra vez a gente tava no sofá e eles se francaram aqui! Pode ser que eles se francaram lá! Achando que a gente vai pra lá! É, a gente já desce! Porque quando a gente descer, ele já vai esperar! Vai ser minha boa! Psss! Conseguiu? Não! Ele tá na escada! Troca comigo, enfim! O Zap tava achando igual a maranha! Abre devagar e já fecha! Abre devagar e já fecha! Deu pra ver? Nada! Não? Tá em cima! Eu não tinha visto! É isso que eu tô falando! Eu tava olhando embaixo! Achou? Ele tá igual a maranha ali em cima! Calma! E o Anônimo? O Anônimo não tá com ele! Ele tá aqui? Abre! Não é possível! Tá com tudo! Qualquer coisa... Relaxa, calma! Tá aí, tá aí, tá aí! Não, não tem nada! Então como é que a gente vai sair daqui? Tá! Ele tá meio em cima! Tô pensando! Eu só queria descer pra pegar o celular! Você falou que ia apagar e acender a luz e ajuda! Tá aqui! A gente vai fazer o quê? Eu não sei! Eu tô perdido! Pera, deixa eu olhar de novo! Calma! Agora é o Anônimo! Abre de uma carta! Meu Deus do céu! Deu pra ver? Deu! Eu tô vindo aqui! E agora? Calma! Por que descer correndo? Você quer tentar? Calma! Desce correndo! Como eles estão indo mais atrás de você! Eu tento ficar e segurar eles! Ah, você vai me fazer então! Não, você desce! Eu tento ficar e segurar eles! Vai! Um, dois, três e... Vai! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Sai! Ficaram! Ficaram! Cuidado aqui embaixo! Cuidado aqui embaixo! Essa porta aberta! Pegou! Pegou! Tá! Tô com medo de subir! Tô com medo de subir! Nada? Tá de boa! Né? Tô com medo de subir! Passem dentro do quadro de energia! Tô com medo de subir! Tô com medo! Tô com medo! Só que a internet tá... Calma! Calma! A internet tá entrando! Calma! 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 Eu vou deixar a câmera aqui. Eu vou deixar a câmera aqui. Não, eles vão rir. Isso não sai. Ele vai vir, ele vai vir. Não dá pra apagar tudo. Calma, calma, calma. Eu não sei que ele se assusta. Eu não tô achando que ele vai sair. Apaga a sala. Apaga a sala. Agora você vê ali. Olha isso. Olha ali. Os dois, os dois estão juntos. Calma, eu não sei. Calma, não tem nada pra pegar aqui. Cuidado, cuidado, cuidado. Que isso? Cuidado. Corre, vai. Sobe. Calma. Mano, eu deslizei. Eu machuquei o ombro. Cuidado. Mano, eu machuquei o ombro. O som tá todo molhado, gente. Cuidado. Foge do anônimo. Calma, calma. Calma, eu não sei o que fazer. Eu tô perdido. Foge dele. Sobe qualquer... Sai. Calma, relaxa. Calma, relaxa. Se tranca aí. Fica aí. Gente, eu machuquei o ombro, mano. Eu escorreguei, eu escorreguei muito. Eu arregacei o ombro, olha isso. Olha isso. Sai, Anônimo. Tá de boa aí, fora? O anônimo quer me pegar e ele sabe que quer pegar você. Calma. Segura. Sai. 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 Eu vou... Se... Cuidado. Acabou. 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 Olha isso. Meu Deus, eu escorreguei ali. Caí de joelho no chão, velho. Tá todo molhado ali. Caraca. Olha. Nossa senhora comendo. Pera, eu nem sei onde eu bati. Eu nem sei. Nossa, tô cansado. Calma, não sei. Caraca, arrebenta o ombro. Tá cansado, é uma coisa. Nossa, não estou podre. Pera, você tem que me ajudar a expulsar eles aqui de casa. O que a gente faz pra expulsar? O que a gente faz? Calma, calma. Vem. E fica chamando a atenção deles. Um fica do lado de fora e o outro na... É, meu pai, eles lá pra fora. É. Aí abre a porta. Empurra eles. Achei que eu autorizo mais. Só que toma cuidado, porque parece que eles estão criando uma semana de verdade. Deixa eu... Deixa eu... Deixa eu ver o que a gente vai fazer. Deixa eu ver o que a gente vai fazer. Ó. A gente tem que chamar a atenção deles. Eu não subi. Você quer gritar eles ou você quer gritar eles? Eu não subi. Eu não subi. Não subi. Não subi. Você deixa... Eu vou nessa volta... E entra de novo. E entra, tá? Então é isso. Eu perrasso mais. Sentir de novo. Eu vou lá. Eu vou lá. Eu vou lá. Eu vou tentar me esconder, gente. Eu vou lá tipo... Eu vou tentar me esconder em algum lugar. Gente, eu tô muito... Olha isso. Eu tô muito sorda. que isso? Calma, calma, calma. Calma, calma, calma. Sai. Calma. Vem, Anói. Se ele vier atrás de mim, se ele vier atrás de mim, se ele vier perto de mim. Calma. Pega João, pega João. Vai, saco. Tô muito suando Segura, 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 eu te ajudo Segura Não vão, não vão, não vão Tá trancada Não, tá trancada, eu te ajudo Não, não Calma Não, não olha pra ele, não olha pra ele. Não dá pra ficar. Eu seguro, eu seguro, eu seguro. Ele tombou embora, ele descobriu. Meu, dá pra ver, o Zap que manda nele. Porque o Zap conhece. Tipo assim, desde uma vez que a gente tava lá fora, ela e a minha mãe, a gente tava meio de olho neles. E aí a gente viu o Zap numa seita, então talvez ele seja, tipo, o dono? Aham. Não dá pra entender.